Mais uma vez a FEMAC Móveis abre suas portas para um grande evento na cidade. Um evento incrível que já é esperado todo ano e já virou marca registrada na nossa cidade. Confira aí os melhores momentos e os espaços belíssimos desses grandes profissionais. Dessa vez nós vamos começar o programa pelos bastidores. Para vocês perceberem como é o corre-corre, para tudo ficar pronto, perfeito, lindo, no dia dessa mostra tão esperada. Todos se comovem, são solidários, são muitos patrocinadores, muitos envolvidos para o espetáculo sair tão perfeito. E é isso que eu quero que vocês acompanhem comigo agora nesse programa. Nós estamos aqui com o Júnior, ele que é o grande responsável por esse evento. O ano passado eu tive o prazer de entrevistar o pai dele, que hoje é o grande homenageado desse momento tão especial de 50 anos da FEMAC. E que de uma maneira ou outra ele está com certeza presente e aplaudindo esse sucesso. Júnior, esse ano a proposta foi bem desafiadora, né? Mais arrojada, né? Eu até voltando um pouquinho, eu digo que o grande talento é papai, que ele que construiu isso tudo e deixou esse legado de ter que continuar isso. Então todos nós estávamos empenhados em preparar isso tudo para os 50 anos da loja, mas Deus sabe de tudo e nós continuamos e agora hoje estamos abrindo aqui para visitação. E eu digo a você que essa é uma mostra belíssima, está muito, cada vez, a que você preparou foi linda, mas cada vez, cada ano as pessoas vão se superando porque são novos materiais, novos produtos. Graças a Deus, a renovação é muito grande, né? A gente pode ver que é uma mescla muito boa, é uma mistura muito boa. Muito talento, né? Muito talento, são muito talentos juntos. E aí realmente você me ajudou bem, são vários talentos e talentos com gostos variados, que vem a calhar certinho com vários clientes, com gosto do seu cliente. Então eu acho que realmente cada vez mais Campos mostra, como a Firmac está ficando extremamente preparada, que vai ter vários produtos aqui que podem te atender. Sem você precisar realmente a grande centro, você aqui, você se resolve, tem uma gama de produtos com vários preços, de todos os tipos de gosto. Eu acho que realmente a Campos está preparada para atender você. E profissionalmente, você tem vários profissionais muito bons, é uma gama de talentos muito grande. Então realmente, uma dica que eu dou para vocês, não deixe de contratar um profissional. O profissional é a parte mais barata da obra. É ele que vai te orientar, ele vai ver o seu gosto, ele vai te guiar e vai ser sensacional. Ele vai ver tanto desde o início, desde a construção, desde o revestimento, até na parte de imobiliário, tudo essa orientação. Ele estudou para isso e está sempre investindo nisso, estão sempre visitando, viajando. É uma turma que eu faço parte e eu vejo que nós somos latentes, a gente não para, a gente tem uma garra, uma gana de querer saber mais. E é muito, é vivo, isso é vivo entre a gente. Então, não deixe de contratar um profissional. É, eu falo que a FEMAC é como se fosse uma mãe para a gente, porque ela abraça quando a gente chega com um projeto. O ano passado eu tive essa experiência, foi maravilhosa. Vou passar aí um pouquinho do meu espaço para vocês verem. É, então eu vi que o, como que é bacana. É, e eu vejo que os profissionais, é, não se limitam. Esse ano tiveram várias parcerias, né? A Vilarejo entrou com força total em vários ambientes, né? Foi parceira praticamente em todos os ambientes. A Vilarejo foi incansável com a gente aqui, teve presente. E isso só fortaleceu, a mostra ficou mais rica, mais, a pessoa consegue ver o que pode construir na casa dela tendo aqui. Isso foi muito bom, foi muito importante. Essa parceria foi fundamental para a gente aqui. Monique, primeiramente parabéns. É uma oportunidade maravilhosa de conhecer aqui no ambiente tão bonito. A Vilarejo sempre chegando junto com os profissionais, né? Ah, com certeza, né? Eu que quero agradecer essa oportunidade, porque estar, assim, nessa obra de arte que o Júnior conseguiu fazer junto a vocês, né? É uma maravilha, assim. Também estou feliz em participar. E, realmente, a gente tenta. A gente está sempre querendo estar na vanguarda. E isso é uma luta diária, né? Para quem não sabe, nós profissionais, dependendo dos parceiros, desses patrocinadores, para fazer bonito, para mostrar aquele espaço que vocês merecem. Aquilo tudo que acontece nas revistas, nas casas, vocês podem estar vivenciando aqui. Porque, dessa vez, a gente não usou só tinta, a gente usou revestimento, a gente não. Os profissionais, né? E a Vilarejo patrocinou tudo, né? É, nós entramos naquilo que nós podíamos, né? Tudo que o Júnior pediu, tudo que os profissionais queriam e que nós temos para comercializar, nós entramos. Porque é uma amostra incrível. Eu acho que o Júnior também pegou uma... Teve uma pegada nesse momento, acho que a palavra certa é pegada, de não só trabalhar com todos os profissionais da região, que são incríveis, como também dar oportunidade, dessa vez, às pessoas que estão chegando. Eu achei isso incrível. Eu achei um modelo novo de se fazer as coisas. E a Vilarejo gosta disso. A Vilarejo gosta de novidade, gosta de inovação, gosta de movimento, né? E trabalhar com o Júnior também é um privilégio, né? Então, a FEMAC é assim, gente. Ela está sempre se inovando. A cada desafio, a cada queda, ela se reergue. E está aí, ó, brilhando cada vez mais. Estamos aqui na FEMAC, na vitrine principal da loja, e com o grande responsável, Jaco Francione, um arquiteto que traz a sua homenageada, fotógrafo, digital influencer, Paula Brum, que está aqui ao lado. Como que está? A expectativa foi grande? Foi, mas eu confio muito no talento do Jaco. Ele me surpreendeu, assim, mais ainda, né? Porque está tudo lindo. E bem minha cara mesmo. É o melhor presente para o arquiteto. É, isso é. A Paula, ela mandou umas influências, né? A gente procurou seguir. Então, como ela lida com a parte de moda, né? A fotografia é a principal, né? Mas, geralmente, ela está sempre fazendo book. E o que acontece? Muita questão de trabalhar com moda. A gente trabalhou com texturas, tecidos diferentes. Para trazer um pouquinho do conceito da Paula para o espaço, né? E eu acho que a gente conseguiu dar uma fechada aí. E aqui também teve direito a jogador ser homenageado, né, Lília? Com certeza. O Bruno Rangel, né? Da Chapecoense, sendo homenageado hoje no meu espaço. Então, Lília estava me contando que ela já estava responsável por fazer a obra da casa do Bruno. E a extensão da casa dele está aqui, ó. Para todo mundo ver. É, a ideia foi realmente essa. Trazer um pouquinho do que ele gostaria que ficasse na casa dele. Um espaço clean, claro, neutro e com conforto, que era o que ele queria. Eu acho que a identidade do espaço diz muito o profissional, né? Aqui eu achei o espaço jeitinho da Enise Pena. Ah, isso é delicadeza da sua parte. Aqui as blogueiras provaram que elas sabem, não brincam de serviço. Elas sabem produzir. E tem muita criatividade. Usaram materiais recicláveis. Conta pra gente, né, Alma? Como que surgiu essa ideia? Então, a gente, a proposta do espaço era a gente fazer, né, as salas de imprensa onde a gente pudesse trazer, né, puxar o digital Influência da Cidade, trazer esse pessoal da imprensa todo pra cá e o espaço ficar bem aconchegante, bem, né, acolhedor do pessoal. A ideia das correntes foi transmitindo essa ideia de conexão, né, duelo, de interligação. Então, Lívia vai falar mais um pouquinho aqui pra poder... Eu adorei as telinhas, essas telinhas no fundo. Colocamos pra poder dar um destaque ao fundo do armário. A gente reaproveitou também essas partes aqui que são as ferragens. A gente recuperou e colocou iluminação por trás, criando uma peça exclusiva pro nosso espaço. Então, a Femarca tá cheia de ideias, cheia de inovações. Vem pra cá que eu tenho certeza que vocês vão gostar de tudo que vocês vão encontrar. Quando três amigas se juntam, pode ter certeza. Se elas têm bom gosto, boa coisa vai sair. E assim surgiu o Espaço Gourmet A3. Três amigas super competentes que fizeram um espaço super agradável. Conta aí como que surgiu essa ideia. Bom, essa ideia surgiu numa viagem com Joana, né, em São Paulo. Eu acho até que é ela que deveria falar, mas tudo bem. É, surgiu a partir de uma viagem a São Paulo, Casa Cor. Não, eu estava, eu estava. Não foi revestir, não. Foi revestir, gente. Foi revestir esse ano. É, que foi revestir, né. Aí a Joana foi convidada pra fazer o espaço por Júnior, né, que a gente até agradece muito a ele. E a Joana acabou estendendo o convite pra mim e pra Cris, né. Então a gente está aí agregada com ela aí, fazendo uma boa parceria, né, porque nós já somos amigas há tempo. Então, a Cris, pra quem não sabe, ela monta essas mesas. Essas mesas que estão aqui, tudo tem o toquezinho dela. Não é isso, Cris? É, eu fiz design de interior, né, já sou formada há quatro anos. E dentro do design eu me encontrei amando várias coisas, inclusive mesa posta. Hoje em dia, né, eu faço workshop, dou aula de mesa posta e trabalho também com o interior, onde surgiu a parceria de começar a atuar com o interior. Então, a Joana, pra quem não conhece, quem nunca foi na Simoneto, né, a Joana trabalha com o Modulado há muito tempo. E a Simoneto também está presente, a nossa patrocinadora aí, ó, dando aquele toque todo especial aqui no espaço. Então, eu acho que todo mundo me conhece do Modulado, né, Flá? E como o gosto pelo interior é muito forte, né, eu resolvi fazer arquitetura e design de interiores. Estou me formando e a parceria com as minhas amigas, não poderia fazer sem elas, porque foi todo o toque especial, toda a parceria da união, né, de acordar com todos os gostos, né. A gente, uma foi mais pra um ponto, outra ajudou em outro ponto. E eu acho que essa união da parceria foi o que tornou o nosso projeto um sucesso, que eu acho que pra mim é um sucesso. Está lindo, vocês estão de parabéns. Se o ponto é gourmet, tinha que estar aqui presente, uma degustação maravilhosa, o Romano. Conta pra gente essas delícias. Olha, na verdade, foi uma parceria de sucesso, que eu achei que seria bem interessante a gente fazer. A Cristiane me chamou mediante o espaço que ela resolveu criar, né, que era um espaço gourmet. E ela teve no Empório, né, que é uma loja que a gente abriu agora em dezembro. O Empório nada mais é do que uma extensão do Romano, né, são todos os produtos que a gente produz na casa, que a gente já produzia para o restaurante, agora a gente produz para o cliente levar pra casa. Então a gente resolveu trazer todos os nossos produtos, para as pessoas que às vezes não foram indo lá, porque é uma casa ainda recente, ter a oportunidade de conhecer aqui e degustar. Todas aquelas entradinhas que tem no restaurante Romano, ele está ofertando aqui, ó. Hoje está como degustação, mas também pode ser encontrado no anexo que ele fez em frente ao Romano, né? Isso, o Romano, né, numa esquina, é a Avenida Pelinca 79, o Empório fica logo na outra esquina, na Avenida Pelinca 75. E, como eu falei, a produção é toda própria, né, a gente já produzia para o restaurante, a gente resolveu produzir agora para o cliente levar pra casa. Sai uma fornada de pães todos os dias às 5 horas da tarde. Além de pães, tem as massas que a gente produz, massas secas, massas frescas, geleias, molhos, causos pra risotos e, além disso, perfumarias também, que a gente trabalha com queijos embutidos. Enfim, tem tudo pra você fazer um jantar, receber as pessoas ou dar de presente também, né? Aí, é de acordo com a necessidade do cliente. A FEMAC sempre inovando e, dessa vez, eles deram oportunidade também aos formandos, aos futuros profissionais que estão atuando no mercado. Já estão atuando, né, gente? Porque elas dão um toquezinho aqui e ali, trabalham com outros profissionais também, que eu sei, né, Andressa? Então, então, gosto, elas já provaram que tem, fizeram um espaço lindíssimo. Mas, Júlia, conta um pouquinho como que vocês foram selecionados pra estarem aqui na FEMAC. Então, a gente participou de um concurso, que a gente teve que ficar um dia inteiro no IFE pra realizar o concurso e depois foi feita a seleção. Só ia ser escolhido um ambiente, um projeto, só que Júnior gostou muito, eu acho, da nossa proposta, que inicialmente seria o loft da estilista, só que como ele usava esse ambiente aqui pra mostrar os tecidos, né, como um ateliê, a gente resolveu adaptar o nosso projeto pro escritório da estilista e ter o conceito dos tecidos, né, pra que depois ele continue usando esse ambiente. Vocês estão de parabéns, o espaço ficou lindíssimo e eu vi que tem um toquezinho de almofadas. É, todas as almofadas foram patrocinadas pela Micasa e a gente optou por esse rosa, esse rosa mais seco, o listrado e o estampado, que é o que tá usando agora no momento, né. Então, Micasa arrasa, gente. Então, a paleta deles, eu tenho certeza que você chegou lá. É, incrível, elas são incríveis. Cecília e Rosana, um beijo, né, meninas, pra elas, porque elas foram incríveis mesmo com a gente. Beijos pra vocês também, arrasaram. Muito obrigada. Móveis Planejados Simoneto. Detalhes muito bem pensados. Mais possibilidades em qualquer medida. Mais cores e texturas. Mais do mesmo nunca. Simoneto Móveis Planejados Ah, um lugar assim feito a cada milímetro pra mim Milimetricamente você, Simoneto Um lugar assim feito a cada milímetro pra mim. É, é, é É Ah, um lugar assim feito a cada milímetro pra mim. Masur wynike o que tem que passar. Música Legenda por Sônia Ruberti